Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu tô aqui, né, de cara limpa pra fazer um vídeo sobre um creme de pentear hoje. O vídeo é sobre cabelo e eu vou testar. Primeira vez que eu uso esse creme de pentear, eu vi numa loja e achei, né? Dei vontade de testar, senti o cheiro, gostei do cheiro, sem vontade de testar. Meu cabelo já tá lavado, tá tanto calor aqui, gente, que já tá até úmido, né? Só as pontas tá meio mais molhadinhas. Porque meu cabelo eu lavei normal, gente. Lavei com shampoo, depois coloquei essa máscara da Novex, que é o Dr. Hiss, não é uma máscara dessas rapidinhas, de um minuto. Eu fiquei com ela em torno de cinco minutos no cabelo. Depois a gente abriu e passei o condicionador normal. E agora eu vou usar esse creme de pentear, que é o da Shalom Line. Creme para pentear, caixinhos definidos. É um creme para pentear kids, né? Para criança. É o caixinhos definidos kids. Aqui diz que é vegano. Deixa eu ler aqui para vocês, o que tem mais aqui. Controla de frizz. E extra brilho sem enxágua. Óleo de semente de melancia. Óleo de macadâmia. Óleo de coco. Uso diário. Não tem sal. Filtro UV. É muito bom, né? Que é... É, protegeu com os fios. E é isso, gente. E óleo de semente de melancia, eu já falei, né? É. E tem o cheiro de melancia, galera. Olha a cor desse produto. Olha a cor, gente. Manoela já usou, gente. Eu não usei ainda. É a primeira vez. E eu fiquei tentando fazer porque ela não usasse. Mas ela mexeu tanta paciência. Ela disse que o cheiro era maravilhoso. Ah, eu tenho até os dedos dela aqui. Eu quero comprar uma tampinha pra não ficar metendo a mão. Né? Mas... Ela já usou, né? Dona Manoela como sempre. E agora eu vou testar. O único porém desse creme, gente, que eu ainda não testei. Mas assim, eu tenho medo porque... Teve uma época quando eu não era mais nova, usava muito aqueles cremes de massagem que tinham de tutti-frutti, não sei o que. Tinha vários cremes e eram coloridos, né? E eu lembro que eu ia pra escola e manchava a roupa, manchava a farda, né? Quando eu vestia com ele... Quando eu colocava com o cabelo muito molhado, né? Aí a blusa da escola ficava toda manchada. O medo desse creme é isso, né? Colocar uma blusa branca e aí manchar a blusa, né? Manchar uma roupa clara, né? Então assim, eu vou usar ele e vou tomar um cuidadinho. Se bem que eu não passo muito assim também, não. Olha a quantidade que eu passo em cada mecha. Também tô metendo a mão aqui, mas enfim, né? Então, gente, eu já falei com vocês, né? Pra mim não tem muita ciência assim pra passar creme de pentear. Eu não passo muita fitagem, né? Passo assim rapidinho, olha. Pra mim já dá, já faz o suficiente, tá? Até porque eu não gosto de cabelo muito... Não é nem definido. Eu gosto de cabelo com volume. E quando você faz muita fitagem, acaba que o cabelo não fica volumoso, né? Então como eu gosto de cabelo volumoso, eu prefiro... Não fazer muita fitagem, não passar... É... Não passar... O creme de pentear muito assim na raiz, né? Deixar a raiz um pouco... Eu passo um pouco abaixo da raiz pra que... Justamente pra que a raiz dê volume, né? Fique com o volume. Senão a raiz fica bem coladinha na cabeça e não dá tanto volume, tá? Eu vou adiantar aqui, gente, pro vídeo não ficar longo, tá? Quando estiver finalizando, quase terminando, eu mostro pra vocês. É assim que eu passo, tá vendo? Tem muita coisa não aí, ó. Vou dar uma passadinha assim. Eu gosto de passar um pouco mais aqui, ó. Na frente, pra não ficar ressecado, assim, com muito frio. Só que essa parte é que eu passo um pouco mais na raiz. Mas de resto, não. Passo logo num comprimento, né? E nas pontas, tá bom? Eu vou terminar aqui o outro lado e venho mostrar pra vocês. Pronto, gente. Aqui a última mechinha aqui. Eu passei nele todo. Aqui. E agora a última mecha aqui. Ele já tava um pouquinho seco, gente. Tá ficando seco já. Tá tão calor, gente. Mas tá no calor. Eu acabei de tomar banho. Mas tá tão calor que o cabelo já estava seco. Pronto, gente. Aqui. Já passei nele todo. Pronto. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho mesmo. Tô sentindo aqui atrás que eu não passei direito. Tô sentindo aqui atrás um pouquinho seco. Acho que é porque o cabelo já tava ficando seco, gente. Aí. Pronto. Aqui agora tá ótimo. Aqui tá atrás também. Tô sentindo um pouquinho seco. Pronto. Tá ótimo aqui. Tô vendo um paninho branco ali em cima da cama. Vou pegar e vou dar uma enxugada pra ver se ele vai escorrer, gente. Pra ver se ele vai manchar. Vou ver se ele vai ficar manchado assim, sabe? De rosa. Ih, gente. Deu uma manchada assim. Vou pegar novamente aqui. Deu uma manchada leve aqui, ó. De rosa. Um pouquinho, tá vendo? Então aqui é capaz... Esse aqui não é molhado, tá um pouco rosinha. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas ficou rosinha aqui a parte. É algo claro, mas... Se for numa blusa branca, né? Capaz de manchar a blusa, né, gente? Então só mesmo pra vocês verem. Tô com uma roupa, né? Que é... Não chega a ser vermelho, não. Laranja assim, mais escuro. Então pronto. Daqui a pouco, quando ele secar... Eu vou dar uma saída daqui a pouco. Eu lavei o cabelo. Que eu vou dar uma saída rapidinho. E aí resolvi fazer. Mostrar pra vocês rapidinho aqui. Enquanto isso, agora eu vou botar num secador. Vou secar pra ser mais rápido. E volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Ok? Até daqui a pouco. Voltei, gente. Então, gente, eu tô chocada. Olha o resultado deste cabelo. Eu tô chocada. Gente, o cabelo, ele tá com aspecto tão sequinho. Ele tá zero oleoso, gente. Sabe o que é zero oleoso, assim? Eu pego nele. Ele tá macio. Tá um cabelo macio, soltinho. Olha, bem soltinho. E assim, não tá com aspecto oleoso. Não tá pegajoso. Que tem creme que não fica com aspecto oleoso. Mas quando você faz assim no cabelo, a mão fica um pouco, assim, pegajosa. Você sente um pouquinho do óleo. E ele não, gente. Ele tá assim... Sabe o cabelo sequinho mesmo, mas bem sequinho. Bem maleável. Olha isso, olha. Eu amei. Amei esse creme, gente. Amei de verdade. Ficou um aspecto muito bonito. Deixa eu passar ele pro lado de cá. Olha. Ficou. Ai, espetacular. Eu amei, assim. É um creme leve, gente. Muito leve. Sabe? O cabelo não fica pesado. Não fica com aspecto... É... Encebado, sabe? Gente, eu amei. Eu amei. Amei mesmo. É que teve creme aqui que eu comprei. E tem, assim, vários óleos. E fica, assim, com aspecto... Ai, gente. Pensei que tinha parado de gravar. E tem creme que eu compro. Tem óleo. E fica com aspecto, assim, muito pegajoso. Né? E esse não, gente. Gente, eu tô... Amei. Amei esse creme. E com certeza vai entrar pro rolo dos meus cremes favoritos. Amei, gente. Eu paguei R$22,00 nele. R$22,00. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Né? Eu falei que ele é vegano. Tem filtro UV, né? Então... Vegano não tem derivados de animais. É... Não sei se ele tem... Tem... É, tem... O que mais aqui, gente? É, não tem muita coisa, não. Tem isso. Rende até 30 aplicações. Aí, se tiver mais alguma informação, eu falo. Coloco aqui embaixo, no box de informações. Né? Amei, né? Gente, ah, que lindo. Tá lindo hoje. Ficou espetacular. Amei. E amanhã... Hoje é... Sábado, final de tarde. Eu vou dar uma saída rapidinho. Mas amanhã... Eu venho... Né? E mostro pra vocês o Day After. Como é que ele ficou... No dia seguinte pela manhã, né? Como é que ficou... Ficou... Um Day After legal. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Todo mundo. Amei. Amei. Eu vou comprar potes e mais potes. Que eu sou dessas. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Ah, mas eu volto ainda, né? Pra trazer o Day After. Oi, gente. Então, como eu prometi, eu vou mostrar hoje, dia seguinte, o Day After do creme de pentear Kiddies. Gente, eu durmo com o cabelo assim, ó. Olha como é que eu faço, ó. Só pego ele aqui, olha. Eu já até tenho uma touca de cetim, mas eu não... Só usei uma vez ou duas. Eu faço isso aqui, pronto. E durmo, né? Foi assim que eu dormi com ele. Então, é... Aqui está, olha. Dá pra ver por aqui, mesmo preso, que ele tá com... É... Um brilho ainda, né? Eu durmo assim. Faço mais nada. Não tenho um fronho de cetim, nada disso, gente. Eu não... Eu não tenho muito... Muito chameigo com essas coisas, não. Sabe? Eu até tento, mas... No caso, eu comprei a touca de cetim, mas nem uso, tá? Então, vou deixar de conversa e mostrar aqui pra vocês como é que ele tá hoje. Ó, eu tô soltando ele hoje aqui pela primeira vez. Eu abordei ter umas duas horas, mais ou menos. Hoje é domingo. Mas aí eu fui fazer café, tomar café e tal. Fiquei aqui vendo as mensagens, respondendo comentários. Então, gente. Olha como ele tá. Soltinho, olha. Não tá feio. Olha. O cabelo tá perfeito. Olha isso, gente. Gente, olha que day after. Maravilhoso. Parecendo que eu, né? Arrumei hoje o cabelo. Olha. Perfeito, gente. Perfeito. Amei. Amei esse creme. Isso é uma dica, gente. Ele fica um cheirinho... Como eu falei pra vocês, ele tem um cheiro de melancia, né? Mostrei a cor. Cheirinho de melancia. E ele não fica... Ele é um cheiro de melancia bem forte aqui, ó. Mas na... No cabelo ele fica um cheirinho suave de melancia, sabe? Não chega a brigar com o perfume. Não, mas você sente quando passa assim o vento. Agora, hoje não tá mais não. Mas eu não tentava aquele cheirinho de melancia bem gostoso. Mas ele tá cheiroso, né? Também eu passei muitas coisas. Então aí, gente, olha. Amei. Amei. Super aprovado. Esse creme de pentear, né? Já entrou pra lista dos meus favoritos. Vou caçar, que eu vou procurar mais. Até porque não vai durar muito. Que a Manoela amou o cheiro de melancia, né? Lembrando, ele é vegano, né? Tem óleo de semente de melancia, óleo de macadâmia, óleo de coco. Mas não deixa uma sensação. Mesmo hoje, a gente dá pra ver que o cabelo não tá oleoso. Olha a raiz como tá. Ele só tá um pouquinho aqui, olha. Com um pouco de frizz aqui, mas eu não me incomodo, não. Então, aqui eu dou uma borrifadinha com um borrifadão e um pouquinho de creme. E aí, só um pouquinho mesmo. E aí, viro pro lado. E aí, ele fica. O lado de cá não tá nem com frizz, tá vendo? Mas do lado de cá, acho que ele tava mais... Eu usei ele ontem do outro lado. Então, maleável, bonito, olha. Perfeito, D.F. teve esse creme. Amei. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão.